Oi, tô passando aqui rapidão pra agradecer os membros antes da gente iniciar o vídeo. Tô tudo errado. Oi, tô passando aqui rapidão pra gente agradecer os membros antes da gente iniciar o vídeo. E aí? E temos aqui, ó. Michael Jackson, Britney Spears, Eminem, 50 Cent, Katy Perry. Nossa, Katy Perry. Ah, para. Brincadeira. Óbvio que é brincadeira, né, mano? Muito obrigado, Syncras, Walking, Reagan, Siriguelo, meu querido. Como é que você tá? Um beijo pra você. Enfim, um beijo pra todo mundo. Seria injusto, enfim. Gabriel Rossi, Cachorro Quente, José Carlos, Leite, Stakashi, SRT, SRT. Eu não sei como é que se produziu. Capy, Avatareng. Olha o Avatareng tá aqui, caralho, que honra. Ih, eu não tô zoando. E o Gwen, ou a Gwen, não sei, enfim. Muito obrigado pelo seu membro. Caso você queira dar suporte aqui pro canal ou queira olhar na sua vaquinha que é super importante, você pode estar vendo aqui na descrição ou clicar no Seja Membro, ver se os benefícios e se tornaram um membro. Yey. Essa é a dança de quando você for se tornar um membro. Quer dizer, eu espero que você já tenha se tornado, inclusive. Brincadeira. Bora! Oi. Oi, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo de ranking. Eu vou estar jogando de Zarell e pra muita gente que me pergunta, não, eu não sou bem de Zarell, mas eu decidi que eu vou tentar focar nele essa season. Tanto é que eu joguei bem mais partidas, além desse dia, que foram só de Zarell, tá ligado? Então se vocês forem ver no ranking vai ter bastante partida de Zarell. Na verdade são só partidas de Zarell, né? E já aconteceu sim de outras seasons eu focar, por exemplo, em Dusk, já foquei em Jala, já foquei em Brim, Volkov e Caspian, que eu gostava muito de jogar de Caspian. Eu nunca cheguei a falar, tipo, hum, eu vou focar, tá ligado? Aí dessa vez eu pensei, vou focar. Aí eu comecei a jogar só de Zarell, porque eu gosto muito dele e eu acho ele um personagem forte, mesmo não jogando com as armas dele, tá ligado? Enfim, a gente tá aí, começo do season. Quer dizer, esse vídeo tá saindo um pouco depois dessas partidas terem acontecido, então pode ser que se alguém tenha jogado comigo há uns dias atrás apareça aqui, tá ligado? Então acontece isso, porque o vídeo é programado. Enfim, mas eu espero que vocês gostem do vídeo e o seguinte, é, tá sendo bem complicadinho de jogar ranked, por quê? Tá muito frio e as mãos ficam muito heladas e é horrível de ficar jogando, tá ligado? Daí você vai jogando, seus dedos ficam meio travados e eu fico já meio nervoso, porque, enfim, coisas da minha cabeça, né? Então eu tô tentando jogar, mas tô tentando jogar mais numa boa e eu espero que isso não seja incômodo pra vocês. Então, o que que eu fiz? Eu joguei as partidas quando eu tava num dia menos frio e eu acho que foi mais legalzinho e tal, aí eu peguei, decidi gravar e trazer aqui pra vocês com ranked, aquela musiquinha de fundo focado só em gameplay mesmo, tá ligado? Que muita gente gosta. E é isso. Então bora lá, que tem algumas partidas bem legais. Claro, não se esqueçam, terça, quarta e sexta-feira, às seis e meia, a gente tem live na Twitch jogando Brawlhalla com vocês. Normalmente a gente faz de zoom, talvez uma hora ou outra faça ranked 1v1 ou ranked até 2v2 tentando subir a galera, mas é muito difícil fazer, porque eu não gosto muito de jogar ranked em live, porque eu gosto muito de interagir com a galera e é meio difícil prestar atenção nas gameplays e tal. Enfim, uma coisa é você falar de Cyberpunk e Rat Check. Como é que é o nome daquele jogo? Rat Check and Clack? Rat Clack and Check? Sei lá como é que é aqui. Eu não sei o nome do jogo. Rat Check and Clack? Sei lá. Rat Check and Clack? Rat Check and Clack? Como é que fala? É Clank? Rat Check and Clank? Eu espero vocês lá, beleza? Link aqui na descrição. E claro, minhas redes sociais também. Instagram, Twitter, Instagram de desenhos, DevanArte. Ah, é claro, Discord também na descrição do nosso servidor. É isso aí, galera. Muito obrigado. E aproveita o vídeo. É nóis. Um, 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 um Vamos lá. 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 Vamos lá.